E aí pessoal, bem-vindos! Eu sou o Kesley e esse é o canal Estudante Online. E hoje eu tenho uma novidade pra vocês. Esse canal nunca teve um vídeo com um convidado, essa é a primeira vez. E eu trouxe uma convidada. Convidada porque eu também não sou dele de ficar trazendo marcha aqui pro canal, né? Nosso canal não é um canal de humor, é um canal de educação, mas hoje eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês se divertirem um pouco aí também, beleza? E a minha convidada especial de hoje é uma companheira de longa data, uma amiga de muitos anos, né querido? Então assim, vocês vão se impressionar, porque a minha convidada é muito bonita. E eu vou chamar ela aqui agora pra vocês conhecerem Winnie Arnold! Vem pra cá, minha querida! Só que eles não te veem, né? Você tem que sentar aqui, entendeu amiga? Você tá conversando agora nesse ramo, tá? Entendeu, querida, tá bom? Tá. Eu vou contar essa parte depois pra você não passar vergonha, tá? Bom pessoal, vocês estão vendo? Vou dar um zoom na edição pra vocês verem o tanto que ela é bonita. Mostra o seu amigo. Olha gente, meu, eu tô no sócio. Isso, isso, assim, isso, ó, ó, tá vendo, ó? Tirar a fange aqui, ó, como é bonita. Não, a testa é grande! Gente, eu fiz essa fange especialmente pra desfaçar a testa, mas vamos lá. E galera, aqui no nosso set tem também um amigo meu, melhor amigo, Davi Lucas. Dá um oi aí, Davi, pra galera. É o Garoto Fibrosis, gente. Garoto Fibrosis. Ele tem um canal também e vai tá aqui na descrição, viu? Quer sentar aqui no colo da Ui pra pessoa te ver? Eu tô focando. É porque você tem que sentar aqui, ó. Aí, 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 agora a pessoa vai te ver, ó. Dá pra cara aqui, assim, ó. Aí, entendeu? Ele tem cara de bandido, mas não é. Então, a gente se sinto muito honrada. É um prazer participar, porque, como ele disse, é uma pessoa, um amigo, quase irmão. Não é um irmão, porque eu vi. Mas é uma pessoa muito especial na minha vida e eu estou muito feliz em participar. É isso aí, galera. E eu trouxe um desafio que é inédito. Vocês não conhecem no YouTube. É uma coisa tão inédita que vocês nunca viram no YouTube, que é o desafio Quem Sou Eu. Esse desafio aqui é um cara muito criativo, né? Criado, mas por ele. Por mim, por mim mesmo. Então, é aquele desafio onde você... Ela escreve nomes, eu escrevo nomes e a gente cola um na testa do outro. E a gente vai fazendo perguntas, são 10 chances pra tentar descobrir quem é essa pessoa só. Eu sou burra. Eu vou perder. E olha só, galera. Por que esse desafio não tem graça se não tiver uma prenda? Na verdade, vocês sabem disso que vocês assistem no YouTube. E se for só assim, ah, perdeu, ganhou, ficou muito empaia, né? Então, eu resolvi trazer um negócio bem interessante aqui pra vocês. Eu sou ele, pelo amor de Deus. Vale ressaltar que eu não sei qual é a prenda. Ele me chamou e eu não sei de nada. Não sabe. Eu vou falar agora. Vocês conhecem o set, vocês conhecem o cenário, vocês sabem que essa cebola nunca esteve aqui, né? Vocês sabem que ela tá aqui hoje por algum motivo. Eu vim de novo, na hora que eu já cheguei. Né? Então, tá, ó, que cheiro forte, meu querido, ó. Então, ó, perdeu o desafio, tem que morder a cebola como se fosse uma maçã, viu? E tem que sentir... Prazer. Tem que sentir prazer em morder a cebola, beleza? Então, beleza. Agora eu vou... Nós vamos aqui preparar os papéisinhos pra gente começar o desafio. Então, vamos começar, pessoal. O papel já tá na cabeça da Winnie. Esse homem eu que escolhi. Ela tem 10 chances. 10 chances pra ela... Acertar, tá bom? Aí, se ela não acertar, com 10 chances, ela tem que morder a cebola. Já agora, né? Quando acaba o jogo lá? Não, aí vai mordendo a cebola até ela acabar, brother. Nossa, gente, legal, né? Pra gente ficar com aquele bafinhozinho, entendeu? Que lindozinho de cebola. Eu vou ficar falando meio assim, oi, oi, oi. Vai, então, 10 chances pode começar. Eu sou homem. Sim. Sim? Já foi a primeira. Sou jogador de futebol? Não. Já foi a segunda. Eita, que legal, hein? Isso que tá fácil, velho. Eu sou cantor? Não. Não? Longe, longe. Tá perto. Tu gosta dessa pessoa? Sabe quando tá bem frio? Obrigada. Ó, se chegar na 5 e você não acertar, eu te dou uma dica. Dá? Dou uma dica. É... Eu sou... Eu trabalho com o mesmo ramo que frota? Não. Não, não, não. Não se sujeitaria a isso. Eu sou escritor? Sim. Sim? Eu gosto dele? Gosto. Ah, eu morro com ele. Não, põe a cebola. Errou. Não pode chutar. Mas eu te assisto. Caraca, ela errou. Ela não errou. Ela falou o certo depois, não foi? Não, mas eu tinha que dar cebola. Ela falou primeiro, eu falo com ele. Não, mas eu tinha que dar cebola. Não pode chutar, velho. Você é bom. Ah, eu não sabia. Não, volta, 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 volta. Eu não sabia. Tá bom, todo mundo tá defendendo ela, então vou deixar. O certo era uma chave de acus mesmo. Ai, Jesus. Esse é o meu. Eu sou mulher? Não. Beleza, então. Eu sou youtuber? Não. Eu trabalho com comunicação, TV, alguma coisa do tipo? Não. Eu sou cantor? Nunca. Não, depende. É, Davi? Não, não, não é. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Cantor não é, né? Sou jogador de futebol? Também não. Hum, hum. A minha dica, eu ia dar uma dica que tá muito na cara, mas eu não vou dar essa dica. A minha dica é, tem o seu cenário. Ah, é o Homer Simpson. É, o Davi falou o rosquinho, né? É, o Fred, a gente não vale. Mas beleza, acertei, Homer Simpson. Eu sou homem, né? Sou muito famoso, mas não é esse famoso, mas é muito famoso. No Brasil, sim. No Brasil, sim. Eu sou cantor? Não dá dica, mano. Não, não dá dica. Sim. Eu sou cantor? Sou famoso. É, eu faço parte de uma dupla sertaneja ou não? Não. Eu fiz a minha. Véi, como ninguém mordeu cebola, ainda não tem mais dica, hein? Criar essa regra agora. Você pode? Não tem mais dica, hein? Nem pra ela, nem pra mim. Alguém tem que morder a pôr dessa cebola. Tá, filho? Ah, é verdade, né? Porque é o nosso bastinho. Se não fazemos, ele pode. Já foi quatro, hein? Que quatro? Tá vindo a quarta agora. Não, é a quarta geral. Sou homem, famoso, cantor e faço parte de uma dupla sertaneja. Faz ou não faz? Não faz. Não faz. Não faz parte de uma dupla lá. Esse é o que ele fez? Então, eu sou cantor solo, mas não do sertanejo. Eu sou negro. Não, você não gosta. Eu gosto do cantor. Gosta. Nossa, eu já ouvi vocês com o problema. Ele tá vivo? Sim. Sete, faltam só três. Vamos pagar. Não, não, não. O negócio é... Eu canto rap? Não. Eita, faltam só dois viados. É funk? Não. Eita, só tem um viado. Caralho, gusão. Eu não mordei a cebola. Eu vou ter que engolir? Não, só mordei como eu tiver a engolir, né? Posso me descerar? Tá bom ainda, tá bom? Você não pode falar a letra inicial, não? Você não pode falar a letra inicial, não. Eu não posso falar nada, não tem dica mais. Não tem mais dica. Seu Jorge! Pode tirar e ver. Caio tendo velhoso, pô. Nossa, graças a Deus eu não mordei, velho. Ó, tem que morder como se fosse uma maçã, tá bom? E tem que sentir um sabor. Se o que é que é ganhar essa tag, hoje ele vai apagar uma pizza e ainda vamos filmar tudinho. Você vai jogar um sal, não? Não, tem que ser uma pura. Vai! Vai, viado! Ai, tem que mastigar e engolir, viu? Você falou que o meu sal é engolir? Viado! Mas dá uma mastigada boa. Suga o caldinho. Suga a chave. Não, mas não, calma aí, tem que fazer uma cara de que tá gostando. Cadê? Faz uma cara de que tá gostando. Que noiva! Noiva! Eca! Ai, sai, sai! Essa era a minha boca, essa era a minha boca! Aqui, Davi! Essa hora! Eu sou um homem. Não. Ai, Jesus. Eu sou famosa? Sim. Eu trabalho na TV? Sim. Eu sou apresentadora de TV? Sim. Eu sou loira? Você tá vendo por aqui? Não, não é. Não, não é. Não dá pra ver. Senta aqui, senta aqui. Não dá pra ver. Não dá. Senta aqui, meu Deus. Perante a Deus, não dá pra ver. Pode sentar aqui. Não é loira, né? E a dica? Não tem dica. Não é loira, né? Não, ela não tá na fase loira. Não tá na fase, mas já foi. Ai, então vocês deram uma dica. Eu escolhi ela na fase que ela não tá loira, mas eu posso escolher ela. Apresentadora de TV já foi loira, hoje é morena, não tá na fase loira. Não, hoje, atualmente, ela não é morena, não. Não sei, nunca mais vi ela. A última vez que eu vi ela, ela falou morena. Gente, agora complicou. Tá querendo fazer eu perder, né? Eu? Eu sou da Globo? Não sei. Creio eu que não. Mas sim. Não! Você não sabe a emissora. Não, não é da Globo. Eu sou casada? Não. Eu tenho filho. Não, ele falou do sexo masculino. Filho. Não, eu tenho filhos, filhos, no geral. Tem. Ah, então eu sou apresentadora com filhos e não sou casada. Então eu sou apresentadora solteira. Tem que ser encontrado isso, seu machista ou pessoa? Não, que isso, é só pra me ajudar. Não. Eu sei, só mais uma. Ai, meu pai, eu tenho mais uma dica pra poder chutar, hein? Tem, mano. Vai, vai, vai. Pera. Pera. Ela tá na mídia atualmente? Tá. Agora você tem que aceitar, chutar. Bora. Não, calma, para. Sem pressão, mano. Sem pressão, velho. Sem pressão, meu. É, desculpa, dá uma vez. Sem pressão, meu. Sem pressão, tá entendendo? Vai. Hoje eu converso com ele. Marília Gabriela? Não! Pera da puta. Ele me enganou. Xuxa? Você tá empalhando. Ela nunca foi morena, velho. Foi sim na companhia da Colestom. Ela ganhou dinheiro pra pintar o cabelo de marrom. E você manipulou isso pra eu perder. Tá empalhada. Olha o que eu falei. Não vou morder, sua porra. Vai sim. Vai ter que morder, mano. Eu vou fazer questão de dar na boquinha dele, gente. Porque eu sou muito legal. Focaliza. Ixi. Ó, eu dei uma mordida muito grande. Eita bom! Dei bem grande. Que mordidão, hein? Bom, puta. Pode deixar que eu faça. Eu faço. Adora, eu sou gentil, gente. Sou bonitinho. Cheira. Nossa, mordida, velho. Espera, espera, devagar. Não, essa mordida tá muito pequena. Eu dei uma mordida maior. Nossa senhora. Matiga. Cara, de quem tá gostando. Isso. Finge que você tá comendo um brigadeiro maravilhoso. Que delícia, gente. Bendigo. Nossa, mas eu vou ouvir. Essa cebola do saco. Do que? Gordinho. Depois passa, gente. Depois que é gostosinho, ó. Dá um beijo. Nossa, mas eu vou ouvir. Eita, tá estragando o vídeo. Glória. Eu amo, vou me cagar. Eita, mano. Fica da puta. Cheiro meu também. Gente, já tenho o meu curso de equipe. Eita, é esse. Nossa. Nossa. é o último mesmo deixa eu pegar essa porra então a gente não se esqueça de se inscrever no canal da like tá gente muito like no próximo próximo vídeo qual é o recorde de likes aqui se tiver 100 mil a 100 likes ou 100 mil? 100 likes o Cassidy vai pagar... Topless! Se o Cassidy tiver 300 likes nesse vídeo o Cassidy vai pagar uma pizza de calabresa não gente agora é sério, agora é sério, se vocês gostaram, a gente vai participar pode terminar então gente, se esse vídeo tiver 300 likes nós voltamos com o próximo desafio vocês podem escolher escrevendo nos comentários um desafio que vocês querem ver se vocês quiserem colocar a prenda maior pode colocar o que vocês quiserem aqui mas atende os inscritos pessoal até o próximo vídeo se inscreva no canal deixe seu like se tiver recorde de like a gente vai gravar outro vídeo tá bom? com certeza, e vocês que pedem vocês que pedem, vocês que escolhem tá? beijão até o próximo vídeo e tchau!